E aí galera, bem vindos novamente ao canal, Moreno de volta aqui com vocês com o Dark. No vídeo anterior a gente tinha matado a Hydra e a Monad Butterfly, e agora vamos nos aventurar aqui por essa região aqui inferior, o Basement. E no vídeo de hoje provavelmente a gente vai enfrentar o Capra Demon, e adentrar os esgotos, esse lugarzinho aqui que é chato pra caralho. Bom, vamos primeiro abrir o atalho aqui né, porque o Capra tem mania de ser chato, muito chato. Então já deixa o esquema aqui no ponto da gente voltar caso dê alguma merda. Primeiro a gente tem uma galerinha aqui, botou uns signs aqui pra ajudar, mas... Hoje não tem, então vamos só nós mesmos. Já vem um cachorro doido ali... Oh rá velho... Ah, começa batendo a espada na parede... Perfeito Moreira, você coloca o porra do talismã e usa o Estus. Segunda vez que eu faço isso mano... Ixi! Double kill! Casinho esquisito do caralho... Tem um carinha aqui pra salvar só quando eu cumprir a chave. Não me interessa, eu não vou fazer sócio, eu não quero saber de magia, então eu quero que ele se lasque. Ih caralho! Enfia essa tocha no rabo! Caraca, que banho de filho da p***! Toma ai, filho de rapariga, caralho, me assustei agora ó, o cara passou aqui do lado. Destrui essa carroça aqui, que ela atrapalha logo que eu for lutar com esses carinha. É, de boa! Tranquilo, tranquilo! Segui aqui avaliando a mensagem da galera, dar as humanidades para o povo. Vamos ser humanitário, eu encho mensagem, a galera não avalia. Ninguém quer ajudar o tio Moreira. Dar as humanidades para nós. Acho que aqui tem um cachorro, hein? Vou dar uma flechada aqui só para ele se situar. Hahahaha, double killa, filho! Vamos ai! Backstabzinho gostoso! Vamos lembrar desse cachorro não ó, vou mentir. Calmozinha! E ai, chegamos na porra do capra. Não tem ninguém para ajudar, mano! Capra não é difícil não, velho! O negócio é só matar a porra dos cachorros. Matou os cachorros, o resto é de boa. Ah, pega os cachorros, os cachorros já me embaçaram! Sai! O cachorro já foi! Puta que pariu! Pegou, mano! Caralho! Caralho! Que o capra está encapetado! Ele está querendo minha alma! Ele não deixa o cachorro passar para eu matar? Bom, o cachorro morreu! É, capra! Só eu e você agora! É só eu e você, meu filho! Sinto muito! Mas não dá para você não, viu? Desce aqui! Vai! Desce! Vai! Ei, meu filho! Você sem seus cachorrinhos... Não dá para sair com moreira, não! Ih, caralho! Sai! Puta que pariu! Demora 200 anos para beber a porra do Kisuke, velho! Sai! Já era, otário! Chupa! Usando o que que é moreira, rapaz! Meu susto, caralho! Quase que eu morri! Vai! Tô só avaliando esse povo! Vou virar aqui! Ai, o cara não vem! Eita! Vamos lá! Quer morrer na flechada? Se fode aí então Não sei se tem um escondido aqui Vou abrir logo o atalho aqui Sem comentários Digo nada mano, só digo Obrigado Tá parecendo um Thor Com essa capaça de Dagargore Aqui costuma ter uns invasores E aí 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 Esses bichinhos são fraquinhos Mas se juntar um monte Vai uma desgraça E aí Ixi E aí E aí E aí E aí A gente tá com mais 3. Tô pensando em ficar com essa espada, velho. Tem dano mágico, dano físico. Dano sagrado. Tem escala em força, destreza e inteligência. Errou! Tá boa. Ah, tá. O escudo e nada é a mesma coisa. Bora, tio do açougue. Eita, porra. Tio do açougue, tá muito doido, hein? Ih, o que doido? Oh, ha! Vai o que você queria. A sua banha. Aqui, se quiser, dá pra descer aqui, ó. Já mata aquele ratuzão gigante. Pega um atalho do caralho. Mas não sei, eu tô pensando em... Fazer o caminho tradicional mesmo, ó, velho. Os cachorros aqui tão... Tão doidos, hein? Se é um cachorro, é um canguru. Libertar o carinha aqui da espiromancia. Não vou ser paromancia não, mas... Não vou ser paromancia não, mas... O cara é um paromancia e não consegue soltar desses barril. Cadê o outro tio do açougue? Não é que não que ele ficava. Puxa, lá e vem. Doido. Esse lugar aqui não é muito auspicioso não, pra eu lutar com você. Um saco. É, o cara é açougueiro. Um saco. É pra botar a carne. Vamos vender. Que merda, hein? Um saco. E tem um bicho ali... De armadilha, porque tem um bicho ali, ó. Que é na minha alma. Esses bichos aqui é bom para farmar o Green Titanite, rapariga, corra, ele ganhou a comunidade, valeu galera, se curtir a mensagem é nois, vim correndo, parece que está assado, parece que estava com um pinto, pinto agarrado no cu, cara eu acho que dá para fazer esse vídeo até o Gap in Dragon, morreu não? Só porque eu falei que o drop do bicho era bom, o cara eu falei queimar a língua no vídeo, não vai dropar nada, nenhum, velho, dropou o caralho, os bichos são, cara, esse detalhezinho aqui de grava, porra, no PC isso é foda, é, velho, vamos aproveitar esse mandatinho que a galera me deu, já para quem está lá aqui, a fogueira, vamos dar uma opada, vou botar aqui um ponto de destreza, um ponto de fé, isso é uma bosta, vamos começar, toda vida eu me perco aqui, deixa eu ver aqui direitinho aqui é um bagulho, ah tá certo, tem uns ratinhos da zoeira, um lugarzinho do farm de humanidade, primeiro farm de humanidade, primeiro farm de humanidade do jogo, tem esse aqui, tem o, o de tomb of giants, o filha do aparelho correu, dei target em um, acertei o outro, do, e o ratão ali, só me esperando, cara, não me lembro, muita coisa daqui não, acho que aqui tem um lugar que a gente cai, não sei, é aqui ou é lá na frente, não sei, a gente cai ali, é aqui é o mago, aqui é um mago muito doido, só isso que você tem? só isso que você tem? anda ratinho, tem um lugar de brincar com o tio Moreira, brincar de morrer? Tô levando a tábua enganchada, é aqui que tem as partes que a gente cai, cai e vai parar nos sapos, o sapo do oião, aqui o buraco, eu já consegui pular esse buraco aí velho, mas, é que dessa vez eu não vou arriscar não, a lei também cai, e aqui e aqui acho que não caiu, vamos limpar do outro lado do buraco, e aqui é o ratão, rato borrachudo, caralho o dano que esse bicho dá mano, sai, 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 O que é isso? É garoto, vem, avança para cima! Passando o que rapaz? Você está enfrentando a moreira! Lá em cima tem um item assim que é o escudo da aranha, aquele que começa com o bandido. A galera curte ele porque ele tem 100% de absorção de dano físico. Mas cara, sinceramente, eu vou até o final do jogo com esse escudo aqui mesmo. Que ela dá estamina. Eu não sei cara, nunca fiz classe baseada em fé, tá ligado? Não sei nem se eu vou fazer arma divina ou arma light, porque são os dois aspectos que a fé ajuda a evoluir. Mas... Eu não sei quanto é que eu vou botar os pontos direitos, entendeu? Sai daí! Olha o viadinho do Kirk! E aí, Kirk! Seu bosta! Caralho! Caralho! E essa espamada de ataque aí? Só isso que você tem? Se manda, atalho Passando o que? Por que que eu fiz isso, velho? Achei que já dava com o escudo na mão Cara, a primeira vez que eu rodei aqui Pelo esgoto, eu me perdi tanto Fui para lá no meio da porra dos sapos Fui uma putaria para eu achar o caminho de novo Relaxa, abriu o atalho, né? Vamos para o Gap in Dragon Gap in Dragon Cara, nenhum desses bichos vai dropar o item para mim Os bichos não fazem passar por mentiroso mesmo A Moreira falou que o drop dos bichos é bom Ah vai, o rato está quase no Gap in Dragon Isso é meio de enfrentar a Moreira, é filho? Olha o doidão aí O que é que tem item aqui, velho, que eu não lembro? Acho que tem uma besta por aqui Em algum lugar, em algum lugar Estou perdido Amar você? O Gap in Dragon é fácil Só que às vezes é demorado, quero matar rápido Ixi, falhou Falhou por quê? Quero esse cara aqui Não, quero summonar ele Isso é uma bichona Ganha as moedinhas, né? Porra, por que está falhando, mano? Foda-se Vai eu só, vai embora, filho É nóis Eu vou deixar essa cena, velho Porque eu acho essa cena muito louca Foda-se Corre, corre Corre, corre O Gap in Dragon tá Tá doido Ele quer a alma do Soler, velho Eu quero cortar o rabo dele Eu quero cortar o rabo dele Não, não vou não, filho Fico no chão Ah, cortei Tô com raivinha Problema seu Ai, caralho Tá bom, já sei que eu peguei o rabo dele Pode sair aí da tela Esse aviso Ai, caralho E aí Oxi Sai Sai, 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 sai Vomitou, vomitou Sai, sonoro, bicho, é doido Ele fica no meio do vômito do dragão Caralho Só leve dançou, hein Agora só eu e você, Gapping Dragon Caralho bora fi, bora dá aquela sua corrida doida a gente tá querendo imprensar na parede aí eu ficava querendo caralho vixi, já levantou não vou não que isso vai vomitar de novo caralho, vai chegar aqui mano se manda, se manda garoto corre, vai acho que mais um você roda, amiguinho o que tu acha? é garoto cap dragon derrotado olha aí punk rock então esse é que eu vou voltar pra fogueira seguir o atalho eu vou chegar até lá, lá eu encerro o vídeo não tem essa não dois minutinhos a mais, dois minutinhos a menos nem querem morrer por causa disso já abriu o atalho mesmo, então aqui é peste não então retornamos aqui a fogueira o vídeo é ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se você curte dá o seu like e se inscreve no canal, valeu, falou e até a próxima lá vamos lá e aí e aí